Hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio. Vamos usar a régua de vela já para Natal, né? Vamos começar a trabalhar Natal. Primeiro passo é a gente ver quantos que vão dar aqui, quantas velas eu posso colocar no meu pano. Neste pano de prato eu vou dar a régua toda mais uma vela. Como essa é grande, eu vou terminar com ela do lado de cá. Então, vamos lá, vamos riscar no nosso paninho. Aqui na selva você vai encontrar paninhos com as estampas bem legais, você vai amar. Ó, eu vou começar com ela aqui desse lado, porque aí eu emendo do lado de cá. Outra coisa, essa régua, ela tem o lado fosco e o lado brilhoso. Se eu trabalhar com o lado brilhoso, todos os acessórios vão ser do lado brilhoso. Se eu trabalhar com o lado fosco, todos os acessórios do lado fosco, tá? Porque se você trabalhar com bichinhos, ele vai ficar todo pelo avesso. Então, vamos lá, vamos riscar pelo lado avesso com o lápis. E só em volta agora. Vou deixar uma beiradinha de cada lado. Eu deixo um pouco mais aqui embaixo e em cima no tecido. Ó, eu vou riscando só em volta. Esses detalhes eu vou fazer depois. Agora, eu vou centralizar aqui, vou riscar essa daqui. Então, eu venho pro lado de cá, ó, e vou riscar essa. Certo? Então, nós terminamos e começamos com a mesma vela. Agora, nós vamos cortar um pouquinho maior, ó. Você vai deixar um dedinho de costura, como se fosse uma costura aqui. Pode também cortar reto, não tem problema. Nós vamos trabalhar com o decore fixo, que é o termo colante definitivo. Esse é o termo colante. Nós vamos cortá-lo do tamanho da nossa peça aqui, ó. Precisa ser recortado do mesmo jeitinho. Você pode cortar mais ou menos, tá? Precisa de se preocupar muito com o tamanho dele aqui. Se você tiver dificuldade de segurar, pode colocar uma agulha, qualquer coisa pra segurar, não tem problema. Então, depois de tudo recortado, então, nós vamos trabalhar com o ferro. Esse papel é o papel que eu trabalho com o termo colante. A primeira vez que você comprar o decore fixo, você tem que comprar com papel. Então, ele tem o lado fosco e o lado brilhoso. O lado brilhoso que vai ficar em contato com o termo colante. Então, eu preciso do ferro, de algodão pra linho, ou máximo. Ele tem que tá bem quente, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Pego aqui, ó, coloco o lado brilhoso pra cima. O avesso do tecido para cima. E o termo colante no avesso do tecido. Ó. Vamos dobrar essa parte. Vamos ver com o ferro daqui até aqui. Por que que eu não posso chegar muito próximo? Porque o termo colante, ele é muito fino. E a quentura do ferro pode puxar ele, pode enrugar. Então, o que que você vai fazer? Só até aqui, ó. Daqui pra cá. Aí, você vai limpar o seu papel, tirar algum... Às vezes, fica algum vestígiozinho do termo colante, você tira tudo. Limpou. E agora, você vai fazer a outra parte, que é o meio. Olha. A gente vem pro meio. Agora, aqui, eu posso chegar próximo. Eu não posso encostar aqui, porque senão ele vai ficar no ferro. Aqui não. Então, eu faço só daqui até aqui. Tiro. Limpo o papel. Toda vez que você usar o papel, você precisa de limpá-lo. Isso aqui é o que fica no seu... Se ficar aqui no papel, vai pro seu tecido. E aí, não tem jeito, você não tira mais. Agora, nós vamos fazer o outro lado, ó. Coloca aqui. E vamos terminar. E aí, nós já temos o nosso tecido com o termo colante. A gente limpa logo, pra não esquecer. O tecido com o termo colante, nós vamos recortar. Por isso, a gente deixa essa parte um pouquinho maior. Porque agora, eu recortando, eu já impermeabilizo esse tecido. Então, eu venho e recorto aonde eu risquei. É importante que a sua tesoura seja bem amoladinha. Porque aí, você não tem problema de desfiar o tecido, nem mascar. E o recorte fica bem bonito. Depois de tudo recortado, nós vamos prender aqui. Ó, então, a gente vem aqui. Nesse primeiro momento, eu vou só acertar, passar só o ferro. Só pra fixar. Depois que você prendeu, do jeito que eu passei o ferro, só passa o ferro, você pode tirar. Caso você perceba que o trabalho não tá legal, tá torto, então, você pode tirar. Nós temos que fazer agora, como é vela, nós precisamos de fazer o fogo da vela. Então, todos esses acessórios, ó, você encontra aqui. Seria só riscar no tecido, passar o termo colante, igual nós fizemos aqui. Eu já trouxe ele passadinho, olha, agora a gente só precisa de cortar. Então, vamos cortar. Como eu vou trabalhar com tinta aqui e vou trabalhar com glitter, eu não vou fazer a parte de dentro, eu vou fazer só de fora, ó. Estou fazendo do mesmo tecido porque eu vou trabalhar com tinta e vou trabalhar com glitter. Mas, se você quiser, você pode trabalhar com cores diferentes. Um amarelo, um vermelho, né, que tem a parte interior dela, você pode fazer de vermelho, não tem problema. Aqui, como a gente tá fazendo pra Natal, então, vamos fazer toda com glitter, ficar bem bonita. Agora, que ela tá toda montada, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o ferro agora 15 segundos em todo o trabalho. 15 segundos parado no lado direito e 15 segundos no lado avesso. E aí, ela tá presa, não vai sair. Então, nós vamos aqui, ó. A gente vem aqui com o ferro, colocar um papel branco, porque o ferro, ele está quente de algodão pra linha. Se você deixar ele parado aqui, ele pode amarelar seu trabalho. Então, o que que você faz? Coloca um paninho branco ou um papel, não pode ter escrito. Aí, você coloca e deixa os 15 segundos nele paradinho, em todo o trabalho. Toda a sua peça. Porque aqui, neste processo, o que que vai acontecer? O termocolante, ele vai dissolver e vai entrar na trama desse tecido. E aí, ele impermeabiliza os dois e fixa. E aí, você pode lavar na máquina, onde você quiser, que ele não vai sair. Que não pode. Secadora, porque aí você trabalha com coisa quente, como ele é termocolante, ele depende da quentura. Ele pode sair. E lavar com água quente, também não pode. Tirando isso, você pode lavar na máquina normalmente. E você vai deixar os 15 segundos em toda a peça. É muito importante aqui que seu ferro esteja bem quente. Se o ferro não estiver bem quente, ele não vai fixar. Tá? Então, tem que ser algodão pra linho, ou em alguns ferros, o máximo. E depois que você fez aqui... E você vai fazer a mesma coisa no avesso. Vai virar pro avesso, vai fazer a mesma coisa. Em todo o seu trabalho. Ó, o ferro tem que ficar paradinho os 15 segundos. Agora, nós vamos recortar. Pra recortar, a gente vem aqui, ó, e tira um pedacinho só do tecido da vela. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, tá vendo? Por quê? Aqui, eu estou tirando um pedaço do termocolante que já impermeabilizou também o meu pano de prato. Agora, que nós passamos, já recortamos, nós vamos fazer os detalhes. Primeiro, a gente vai pegar a mesma canetinha, com o lado fino, nós vamos fazer essa emenda aqui, pra ficar bem legal, ó. Ó, a gente vai fazendo ela todinha, ó. Ó, porque aqui nós vamos fazer agora uma... A sombra dela. Então, a gente precisa que aqui fique bem certinho, ó. Pra ficar bem legal aqui. Agora, nós vamos trabalhar o glitter, porque Natal tem que ter brilho, né? Então, vamos trabalhar com o essêncio, joia, que tu começa, esse arabesco, a pinta tecido da glitter e o glitter de poliéster. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a pinta tecido, glitter de poliéster, amarelo ou dourado. Tanto faz. Eu tô usando o amarelo. A gente vai mexer aqui, ó. Pra trabalhar com o estêncil, você não pode ter esse pincel muito cheio de tinta. Você tem que tirar o máximo de tinta possível. Aqui, a gente só vai fazer um arabesco, olha, bem... Ó, e vamos passando. A tinta é dourada e nós estamos usando... A tinta é a pinta tecido da glitter, tá? Ele não vai aparecer muito, porque nós estamos trabalhando com praticamente o tom sobre tom. Mas o brilho, vocês vão conseguir ver, ó. E é bem legal esse discreto mesmo. Isso fica bem charmoso no trabalho. Não agride, fica bem legal. E o brilho aparece. Fizemos a estampa, agora nós vamos fazer o fogo. Então, a gente vem aqui, ó. Nós vamos riscar com o lápis mesmo, olha, e volta. Tá vendo assim? E essa aqui é a chama de dentro. E nós vamos passar o fixador de glitter nele todinho, ó. A gente vem aqui, passa o fixador de glitter, olha, nela toda. Por quê? Dentro, eu vou colocar um tonzinho de vermelho e fora de dourado, ou amarelo. Aqui eu vou usar o amarelo. Passa todinho. Pra colar o glitter de poliéster, ou qualquer glitter, mas na roupa você tem que usar o glitter de poliéster. Porque ele é fino e ele não vai ficar soltando quando você estiver usando. Então, aqui você pode lavar à vontade, sem problema. Não vai sair. Colocar um pouquinho do rosa no meio. Onde nós riscamos, aqui entra o rosa. E agora, nós vamos usar o amarelo por cima. Onde tem rosa, ele não vai ficar, ele não vai segurar. Então, ele só vai segurar onde... Depois, a gente tira todo o excesso. Você vai tirar o excesso e joga pra dentro do vidrinho de novo. Agora, nós vamos tirar o excesso num paninho... Num papel... A gente vem aqui por etapa e tira todo o excesso. Você pode tirar somente depois que você, que ele estiver bem sequinho. Como a gente não tem muito tempo aqui... A gente tira agora. Mas pode ser depois. Agora, você tira aqui, olha... Faz um coninho e joga dentro do seu vidrinho todo o excesso. Pra esse acabamentozinho que nós temos aqui, olha... Nós vamos colocar um botão da Wicker About... Olha... Exatamente nesse meinho, olha... Nós vamos colar, deixando um pedacinho... Um pouquinho da cola pano, da glitter... Sai pelo buraquinho do botão... Porque aí você pode lavar à vontade, que ele não vai sair, olha... E vamos colocar umzinho do lado de cá. Terminamos o nosso pano. Gostaram? Passa aqui na Selga, compra todo o seu material... E façam lindos trabalhos para o seu Natal. E até a próxima dica! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal